Bom dia senhoras e senhores, sobe na nave, contrariando as estatísticas tio, hoje o Durão tá adiantado mano, vai moleque Hoje nós não chegaremos atrasados no serviço Enfim, gostaria de fazer um agradecimento aí rapidão A todos que participaram lá do Hangout comigo No sabadão lá no Nanete com o Durão Tivemos a presença de Andrezinho 13, Rafael Botos Filmadores UK, CLG de Portugal Tivemos também o RPG e o Rolê de Londres RPG de Londres e Rolê de Londres Tivemos também o Thiago Matos Tivemos o Ganso, o Ganso mano zoando pra caramba Tivemos o João lá da Califa, Califórnia né mano Caraca, os caras botou fogo no bagulho de novo Queimaram Ah beleza Então tivemos lá o João, o João que é amigo do Tio Cozo E fez uma surpresa pra nós e foi da hora velho Quando a gente tava lá batendo aquele papo lá o cara ligou pro Tio Cozo mano E daí o Tio Cozo fez uma participação no Hangout Através do telefone, foi muito louco malandro Através do telefone do João né mano, na ligação lá Ele colocou lá no Viva Voz E o Tio Cozo trocou aquele Aqueles dois minutinhos de conversa com a gente ali Muito legal E tivemos também A ilustre participação Da senhorita Tabata Lobo E moleque hein mano Os caras que estavam saindo tudo voltou Na hora que souberam que a Tabata Lobo tava no Hangout Molecada voltou tudo em peso mano Então Só agradecimento a todos vocês aí Se eu deixei de falar alguém mano Eu acho que eu não esqueci de ninguém não Mas se eu tiver esquecido me perdoe Então assim Só agradecimento a todos vocês O Hangout foi um sucesso velho Tipo assim Ao vivo ali A gente bateu um pouco mais de 60 pessoas Mas depois Que o Hangout foi encerrado Nós já passamos de 800 visualizações mano É visualização demais 800 não Acho que mais de 700 Desculpa aí o erro Mas É algo assim Até ontem a noite Eu olhei e tava com 700 Acho que 65 É quase 800 mesmo Então cara Foi o Hangout que eu fiz Que deu mais visualizações Voz ao vivo Muito legal Muito legal Gostei demais Então só agradecimento a todos vocês Queria agradecer também A todos aqueles que Entenderam Qual é o nosso intuito Com essa nova união De motovloggers De moto filmadores É Dizer pra vocês que assim Essa união não tem nada a ver Com nenhum tipo de panelinha É Como foi dito aí Panelinha É Teve um cara até que previu Um sindicato Mano Falou Mano vocês vão formar um sindicato Eu falei não Pelo amor de Deus Nada a ver Consultoria A gente recebeu alguns comentários Assim né mano Mas assim Não tem nada a ver Entendeu É só um grupo de pessoas Que querem se ajudar Entendeu Só um grupo de pessoas Que querem se ajudar É Ajudar um ao outro A ter aí um Um crescimento aí na internet Um reconhecimento A gente Nosso intuito é esse E também O intuito é É É fazer com que vocês conheçam Outras pessoas Outros motovloggers Que tem Um conteúdo legal Porque se você tá aqui Assistindo o meu vídeo Você também vai gostar De assistir o vídeo Do Andrezinho Do CLG Do moto filmadores do K Do Thiago Matos Do rolê de Londres E por aí vai Entendeu Porque todo mundo tem assim Uma cabeça assim Um modo de pensar assim Meio parecido Então apesar de Termos ideias divergentes A gente tem uma forma De pensar assim Que é meio parecida Então com certeza Se você curtir um Você vai curtir o outro Você viu os caras Fazendo cagada ali mano A picape com o golzinho Você é louco mano Então assim cara A gente não tá querendo Fazer assim Uma separação Ah vamos separar Esse cara aqui Não pode Não tem nada a ver mano É só uma forma De um ajudar o outro Por isso que só tem Canais pequenos Entendeu Por isso que só tem Canais pequenos lá Porque assim É uma forma de Um cara que é pequeno Ajudar o outro Cara que é pequeno A se tornar pelo menos Um pouquinho mais reconhecido Porque afinal de contas Como diz o Kirk Silva A ideia que você tem Pra falar De repente é uma ideia Que todo mundo gosta Você só precisa ser apresentado Pra galera Então é isso que a gente Tá fazendo Né meu A gente tá apresentando Eu tô apresentando eles Pra vocês E eles tão Apresentando o resto de nós Pra Pros inscritos deles E por aí vai Por assim todo mundo Fica feliz Belezinha? Sove na nave? Então é isso aí rapaziada Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Que compareceram lá Muito obrigado a todos Que assistiram Muito obrigado a todos Que participaram O Hangout foi um sucesso Fiquei feliz pra caramba E eu vou fazer um caminho Diferente hoje Mas enfim Então é isso aí Me despreço de vocês Por aqui Aquele abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau